Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Olá pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre Gustavo Lima e a gente vai fazer esse comparativo aí com esse contrato que ele fechou com nossos contratos futuros aqui que a gente opera todos os dias e um pouco a gente vai falar aqui sobre investimentos, como a gente investiria dinheiro aqui para potencializar os ganhos. Para quem não está sabendo aí, Gustavo Lima vendeu todos os shows de 2022 por um fundo de investimentos por R$ 100 milhões. A venda de 192 shows por R$ 100 milhões equivale ao pagamento antecipado de R$ 520 mil por apresentação, que é um valor excelente. Para quem não sabe, o cachê aí do Gustavo Lima gira em torno de R$ 800 mil por shows, então ele acabou vendendo antecipado esse cachê dele aí por R$ 520 mil por show. Para quem adquiriu, o fundo que adquiriu, fez um excelente negócio, porque vai conseguir de qualquer forma aí, vai conseguir rentabilizar legal também. É um ativo, mostrou que isso aí é um ativo também, que dá para ser negociado, dá para ganhar dinheiro com isso. Ainda mais que Gustavo Lima é um dos artistas número um do Brasil, se não o número um do Brasil hoje, as fontes aqui é da Metrópole, metrópolis.com. O Gustavo Lima está falando que ele acaba de fechar o negócio revolucionário para o mundo da música no país. Em plena pandemia, com total paralisação dos shows e eventos públicos, mas com previsão de retorno para o próximo ano, ele vendeu toda a sua agenda de shows em 2022, aproximadamente 192 apresentações, para um fundo de investimento For Even. O valor, de acordo com o que foi informado, é R$ 100 milhões e o cantor já recebeu parte nesta quinta-feira. Ele já recebeu o dinheiro antecipado. Contrato futuro, né pessoal? É igual a gente opera o índice aí, dólar, quando a gente opera o índice futuro e o mini dólar, ele tem um vencimento. Se a gente opera hoje, é para o vencimento do final do mês ou do final do contrato. Foi o que ele fez, ele pegou o dinheiro antecipado, realizou para depois executar os shows. E aí quem comprou os direitos dos shows aí, vai ganhar, vai rentabilizar lá na frente. Pode rentabilizar mais ou menos, de acordo com as produções que foram feitas. Aí que vem o detalhe. O fundo que comprou, ele pegou para gerenciar essas apresentações dos artistas, nomes conhecidos nos bastidores da música, como o advogado Augusto Castro, da MC3 Produções Artísticas, o empresário baiano Léo Góes, da Online Entretenimento, e Bete Dezembro, de Manaus, dona da Fábrica de Eventos. Controle total da agenda, entretanto, permanecerá aos cuidados da Balada Music, a empresa do Gustavo Lima. A venda de 192 shows por 100 mil equivale ao pagamento antecipado de 520 mil por apresentação. É um valor excelente, ainda mais nesse período, no momento que o Brasil e o mercado estão descapitalizados. E o cantor já tem a garantia de fazer, no mínimo, quatro shows por semana, no ano que vem. E aí a gente pergunta, quem que tem esse número no Brasil? Ninguém, né? Então é isso aí, o cara já fez essa venda aí, desses shows, fez um negócio inovador, já entrou os fundos de investimento, entrou o fundo de investimento aí no negócio, já pensando em um outro nicho para rentabilizar, que é o entretenimento. É um nicho muito interessante também. É uma coisa que, se o pessoal começar a acostumar e começar a olhar, futuramente aí é bem interessante também em forma de investimento, porque gira muito dinheiro, né? E o que dá para fazer com esse dinheiro? O que a gente vai pensar em fazer com esse dinheiro aqui, se a gente fosse investir esse dinheiro? A gente está tratando aí de 100 milhões de reais, Vamos botar um valor aqui, só para a gente entender. A gente está tratando de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. O que você faria com 100 milhões de reais? Escreve aí nos comentários aí para mim, quero saber. O que você faria com 100 milhões de reais? Chega a ser zero que não acaba mais, né, pessoal? 100 milhões de reais. Aqui, se a gente for ver no valor total, a gente não sabe quando que ele recebeu, tal, mas vai receber total, né? E se a gente fosse investir esse dinheiro, vamos analisar aqui, se a gente fosse investir esse dinheiro em três categorias aqui do mercado, tá? Vou botar aqui, fundo de investimento imobiliário. Se ele fosse investir em fundos imobiliários, todo o total desse dinheiro, ele receberia por mês, sem custo de imposto de renda, impostos, tudo deduzido, ele ia receber, em média aqui, a faixa de 600 mil reais a 800 mil reais por mês, livre de imposto, livre de tudo, sem trabalhar, sem fazer nada, só escolher ali os fundos imobiliários, né, de preferência, que ele ia preferir ali, que são seguros, tranquilos ali, e receberia nessa faixa. Então, aí, ó, ficaria 600 mil a 800 mil reais livres de impostos e para quem quer uma renda todos os meses, né? Então, daria um bom dinheiro aí e, lógico, esse dinheiro você rentabilizaria novamente, né? Lógico que aqui estamos falando de produtos da Bolsa. Óbvio que com um dinheiro desse, se você é bem aplicado também, fora, em vários negócios, dá para fazer muita, muita coisa com esse dinheiro, né? Estou botando aqui os produtos da Bolsa, para quem não conhece, entender mais ou menos como que é a rentabilidade disso aqui. Eu, por um acaso, estou com uma ação aqui do Bradesco, comprada aqui em 400 ações, está me rentabilizando aqui 1.300 reais aqui no momento, tá? Coisa de 15 dias, tá? É o que está rentabilizando aí. Se eu fosse ações do Bradesco, tá? Uma ação do Bradesco. Por que a ação do Bradesco? Porque a ação do Bradesco, ela paga dividendos todos os meses. Só um exemplo. A ação do Bradesco pagou, no ano passado, durante todos os meses, ações do Bradesco, Itaúsa. Tem umas ações aí que pagam dividendos todos os meses. Não é muito grande, mas as ações do Bradesco pagaram 0,018 centavos, né? Praticamente quase 2 centavos, para cada ação, durante o ano todo, o ano passado. E ela paga todo mês. Então, se você tem 100 milhões, 100 milhões, você tem que dividir pelo... Hoje é 24,85, ó, 24,85, a quantidade de ações, né? Que daria para comprar. 24,85. Ele compraria 4.024.144 ações do Bradesco, tá? Ele conseguiria comprar. Quando de dividendos por mês? De dividendos por mês, é só com ações do Bradesco, né? Só com a que está na tela aqui, só para exemplificar. Só com ações do Bradesco, daria uma renda todos os meses, tranquilo ali, esperando, bonitinho, sem fazer nada, sem se mexer. 72 mil reais, tá? 72 mil reais. Lembrando que, na oscilação dessa ação, tá? Ele poderia também especular aí um pouquinho, ou, né? Esperar e, por exemplo, ele pegaria aí 4 milhões de ações. 4 milhões de ações, né? 4 milhões e 24 mil ações. Se essa ação subisse ali para, sei lá, para 28, 30 reais, ele conseguiria 20 milhões de reais, tá? Se ele realizasse aqui a 30 reais, tá? Ele já conseguiria rentabilizar 20 milhões de reais, tá? Ele ganharia. Lógico, tem os impostos. Aí, quanto você vai pagar imposto de 20 milhões de reais? 20 milhões de reais, você vai ter que tirar aí 15% de imposto. Então, líquido sobraria para ele 17 milhões de reais em uma hipótese, uma hipótese de uma negociação dessa. Então, ele ganharia 17 milhões de reais em uma negociação dessa. Seria 17% do valor principal, mais o total que vai rentabilizando. Isso sim, aí você vai vendo a magia dos juros compostos é ganhando de todo lado. Você ganha na flutuação, você ganha no dividendo, você ganha em tudo. A ação, quando você começa a trabalhar o mercado financeiro, você começa a trabalhar e ver todas as possibilidades, tudo que tem na cesta. Você pode observar tudo que tem e se aproveitar de tudo que tem naquela cesta ali, nas oportunidades, tá? Ou deixar o preço, de repente a ação do Bradesco dobra, ele dobra de 100 milhões, ele dobra o valor, né? Então, esse é um exemplo dessa ação, não estou falando que essa ação vai dobrar nada. Estou falando uma hipótese de ação, porque mercado financeiro, a gente não sabe que vem para frente, tá? A gente só sabe que ele está ali e pode acontecer, subir bastante, pode acontecer de... De ele cair e você ter que aguardar e você perder um pouco dessa rentabilidade e tudo mais. Mas há essas hipóteses, tá? E a gente está trabalhando em cima dessas hipóteses só para a gente calcular esses valores, né? Só para ficar... calcular esses valores aqui para a gente entender, tá? Agora eu não vou nem calcular a margem de day trade, porque um cara com um valor desse aí, ele usaria isso aqui, ó. Usaria isso aqui, né? Para operar um day tradezinho, né? Para dar uma brincadinha, né? Ia pegar ali 70 mil e ali todo dia ali, está brincando, não está fazendo nada, faz lá seus 5 mil, 4 mil, 3 mil e sai fora, tá? Dinheirinho de troco, né? Seria isso aí. Tá, pessoal? É isso aí. Então é só para a gente entender aí como funcionaria, como que é o valor, valores, para quem não entende nada, para entender o que é rentabilidade nessas situações, tá? Tem como, fora da bolsa, né? Tem como você ver o que dá para fazer? Tem, tem como ele ver quanto que ele vai rentabilizar aí, tudo. Tem como ele comprar fazenda? Sim. Tem como ele comprar boi? Tem como ele comprar prédio? Tem tudo. Na bolsa, você vai ter simplesmente o quê? A liquidez total, você em qualquer momento, em 3 dias você consegue pegar esses 100 milhões aqui, em 3 dias que você realizar as posições, 2, 3 dias o dinheiro está na sua conta e já está disponível, você não precisa depender de vender prédio, vender nada, vai estar tudo ali na tua mão, entendeu? Então você vai ter liquidez, você vai estar olhando o teu dinheiro, você vai observar a flutuação. Então é muito interessante quando você sabe trabalhar na bolsa e começa aí com muito dinheiro, é bem legal, mas você começa de pouquinho em pouquinho para cada vez ir crescendo mais, evoluindo mais seu patrimônio, seu capital. Outra situação aqui é a rentabilidade, por exemplo, na carteira recomendada da Nova Futura. Nova Futura tem a carteira recomendada deles mensal, semanal, a carteira deles de dividendos. A rentabilidade da carteira dos últimos 12 meses foi 81,82%. Devido a todo esse problema que houve, houve uma rentabilidade muito alta na bolsa, então muita gente conseguiu até dobrar o capital. Então se ele tivesse feito essa negociação e tivesse investido numa carteira recomendada da Nova Futura Investimentos, www.novafutura.com.br, qualquer um pode abrir conta e usar essa carteira recomendada, ele conseguiria rentabilizar 181 bilhões em 12 meses. O índice Ibovespa, se você pegasse a cesta do Ibovespa e investisse em algumas ações principais, você conseguiria rentabilizar durante um ano 147 milhões de reais, sobrando a mais, um plus de 47 mil milhões de reais. E na poupança, se você colocasse dinheiro na poupança, renderia 1 milhão 630 reais, praticamente dois meses de fundo de investimento durante o ano inteiro. Então é a proporção mesmo da poupança com fundo de investimento imobiliário, é a diferença de 8 vezes, 8 vezes mais ou menos, 4 vezes, depende do tipo de negociação que você vai fazer. Então isso aí é para você ter uma noção das rentabilidades, do tipo de negociação, dos tipos de produtos da bolsa disponíveis para qualquer um que queira ter acesso. É super fácil entrar na bolsa, só abrir conta do Novo Futura, investimento, você entra lá, você consegue já de pouquinho dinheiro, quem está pensando em investir em filho, desde quando o filho é novinho, se você pegasse lá e colocasse um pouquinho em ação, quando o seu filho tivesse 10, 15 anos, 20 anos, 18 anos, provavelmente ele estaria milionário você colocando 100 reais, 200 reais por mês só, nada mais. Então com a rentabilidade da bolsa, mais a variação do mês ou do anual ali, e você fazendo aportes mensais, com certeza daria muito dinheiro. Agora imagina se o Gustavo Lima fizesse uma seleção aí só durante um ano, com esses 100 milhões, ele fizesse aportes aí, dividisse esse dinheiro aí durante um ano, para rentabilizar durante um ano, para investir esse dinheiro durante um ano. Com esses 100 milhões de reais, lógico, ele deixaria investido em alguma coisa ali, e deixaria um pouco para dividir em 12 meses, seria a média de quase 9 milhões de reais por mês, 8.300.000 reais por mês, e ele fazendo aportes aí, semanais ou mensais, aportes de 8 milhões aí, com certeza, em 5, 6 anos aí, ele fazendo esse investimento, e fazendo aportes só com a rentabilidade dos dividendos, escolhendo boas ações, voltando e fazendo esses aportes, aí o Gustavo Lima estaria bilionário, após esse prazo aí. Só que os primeiros 10 anos investindo aí, esses primeiros 10 anos, não. Esse primeiro ano bem investido, bem distribuído, e aí ele pegando o que desse de dinheiro, ele reinvestindo e reinvestindo esse dinheiro, todos, durante os 6 anos ali, com mais 3, 4 anos, ele já estaria dobrado, triplicado, quadriplicado esse capital aí, e aí sim, ele nunca mais ia precisar trabalhar com nada, e fazer nada. Espero que ele tenha bastante sucesso com esse dinheiro, espero que vocês tenham entendido aí, essa conta aí, e acho legal acontecer esses tipos de investimentos novos aí no Brasil, tomara que mais pessoas consigam aproveitar, e se dar bem, e ajudar, e sair bastante negócio aí, desse tipo também, para mais pessoas poderem vivenciar também, e participar um pouco aí, do que é, de fato, a Bolsa de Valores, o que ela faz aí, para as pessoas, e é uma pena que o brasileiro ainda não está na Bolsa, tá muito fácil o acesso, acho que todo mundo que poderia estar abrindo conta aí na Nova Futura, fácil, é uma corretora aí que está desde 1983 na Bolsa, então, se você está pensando em entrar, entra, começa, o negócio é começar, quanto antes você começar, mais rápido você vai se aposentar, tá, eu não tenho dinheiro, infelizmente não tem desculpa, a gente faz, a gente procura, primeiro a gente vai atrás da ferramenta, tem a ferramenta, tem o conhecimento, e o dinheiro vem, tá, vai que, vai firme, começa o quanto antes, vê se você jogar fora aí, os 100 reais, 200 reais, vai jogando ali, e vai esquecendo esse dinheiro ali, em 5, 10 anos, você já modifica todo o seu patamar, com pouco dinheiro, tá, pouco dinheiro, tem que ter uma educação financeira, tem que ter uma cabeça voltada aí, para o crescimento, para a evolução patrimonial, evolução de capital, é, sempre falo para o pessoal, meu aqui, é pensamento de, do formiguinha e da cigarra, enquanto a cigarra está lá, cantarolando, festando, bagunçando, a formiguinha está trabalhando, então vai devagarzinho, vai juntando, vai fazendo o seu capital, vai fazendo o seu, pezinho de meio, que lá na frente, você que vai ser, vai ficar de perna para o ar, se você quiser, vivendo das suas rentabilidades, sucesso para o Gustavo Oliva, sucesso para todo mundo aí, vamos para cima pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha, curte aí, e eu tenho uma, uma sériezinha aqui, de investimento em, em ações, tá, é, entra aí, assista os vídeos, assista os outros vídeos, day trade, é bem legal também, aprender a, a operar todo dia, e por, por, especulação na bolsa, aí também, você tem que estudar um pouquinho mais, é mais perigoso, mas, é legal também, dá para você ganhar uma grana legal, mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu, abraço, e até a próxima pessoal, valeu. Tchau.